Olá, seja bem-vindo ao Minuto AGU. Temos novidades. A AGU conta agora com uma nova estrutura. Dentre as novidades estão a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, vinculada à Procuradoria-Geral da União, que terá a função de ampliar o papel da AGU em ações e debates para fortalecer a democracia brasileira. A Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, que vai atuar dando segurança jurídica para a transição ecológica do país, e a Assessoria Especial de Diversidade e Inclusão, que ficará responsável pela promoção de iniciativas relacionadas à igualdade de gênero, ética e racial no âmbito da AGU. A reestruturação da AGU foi publicada no Diário Oficial da União, no Decreto 11.385, de 20 de janeiro de 2023. O Minuto AGU fica por aqui. Para mais informações, acesse o site, nossas redes sociais ou aponte o QR Code que aparece na tela. Tchau!